E aqui ela seria a mãe do Salvador. Caulas, que tinha uns 15 anos, já era uma moça formada, e era a moiva de José. Então, o anjo chegou pra ela e falou que ela teria um filho e tal, que ele disse até o nome que teria, e tal no capítulo 6 de Lucas, versículo 21. E esse que ele viu considerar as filhas, mas o filho de Goiás, Jesus, e Jesus. Osangas, queia, osal basin, osal basin, osal basin, a terra e ainda, vidna, eventually, Osangas, queia, se hai desesperada, osal basin, osal basin, rare um filho de Goiás, em tudo, levar em veso, em um parceiro, com o ser do Deus em nos dias em nos dias que eu não decente na fundação de uma instituição internacional e de boa da sua vida vindo de nós em nossa nossa rádio O nosso rádio e a TV Nossa, essa rock Nossa, nossa E a TV E no Brasil O meu triatio O meu missionário Ele quer em sua alma Sua palavra vossa, essa é a vida, Dedicada a teres aquecista, Trava a dor, a gente, essa é a vida. Vossa, nossa jovem, Vossa grava, te lembra, te deixo de ser. Nossa, nossa rádio, nossa rádio foi pra ter muitos pedidos de orações. O que não acontece no Brasil e no Brasil, pastor Jânio e Amorim, nosso pastor de São Paulo. Nossa, nossa rádio, nossa rádio foi pra ter muitos pedidos. Nossa, nossa rádio foi pra ter muitos pedidos. Nossa rádio foi pra ter muitos pedidos. Amém. 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 É, o problema é a gente fazer uma música e a pessoa falar assim para a gente, é, faça o seu ministério, quem sou eu para fazer o meu ministério, meu Deus do céu, fechou, isso é, porque isso aí eu podia estar inventando, repete o que você quiser, irmão, na hora da alegria, deixe o Espírito Santo te dirigir, não seja orguloso não, mas fala sério, o Ezequias diz o seguinte, eu vou pedir que o relógio volte atrás, é, 10 graus na escala de acaso, relógio do sol.